Boa tarde a todos que nos assistem pela rede Alesp quero cumprimentar a todo o povo de São Paulo aqui nessa sexta-feira dia primeiro de outubro de dois mil e vinte e um eu quero saudar os deputados presentes e quero dizer aqui que nós começamos o outubro com a campanha do outubro rosa uma coisa muito importante que todos nós devemos participar campanha de prevenção né eh pras mulheres se cuidarem não algumas coisas também às vezes até esse problema de câncer de mama tem acontecido com alguns homens também mas especificamente as mulheres para o outubro rosa ele é a prevenção não só do câncer de mama como ultimamente ele tem sido também a prevenção do câncer da de colo de útero que é uma uma preocupação muito grande em todas as famílias falando em em saúde em remédio acabaram de me passar aqui uma 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 matéria uma propaganda eu sei que não vai dar por causa da distância da 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 câmera mas é uma uma campanha do governo aqui até passar pro Wagner mas me chegou muito em cima da hora pra colocar na tela é ver se consegue então pô é fica difícil fica difícil eu vou ler aqui obrigado é a matéria diz o seguinte governo de São Paulo usar impostos de remédio olha que canalha olha que canalize ele aumentou o imposto dos remédios aumentou e agora vem com essa propaganda mais uma vez é politiqueira ele já está fazendo pré-campanha dizendo que ele dizia olha como ele é bonzinho ele aumenta e agora diminui isso porque visando a campanha eleitoral para dois mil e vinte e dois é o famoso colocar o bode na sala né coloca o bode na sala fica aquele mau cheiro aí o mesmo cara que colocou vai lá e tira o bode e passa a ser o herói da resistência é uma pouca vergonha o que o governo de São Paulo tem feito no nosso estado hoje dia primeiro de outubro também aniversário de um bairro muito tradicional aqui em São Paulo o bairro do Bixiga que está completando cento e quarenta e três anos um abraço a todos amigos e amigas era o bairro tradicional do seu Walter que também infelizmente já nos deixou mas enfim um abraço a todos amigos do Bixiga aí esse bairro tão tradicional do da da cidade de São Paulo nós temos aqui infelizmente uma morte a lamentar de um policial militar que se infelizmente perdeu a vida num acidente com a viatura na cidade no cabo de Santo Agostinho lá em Pernambuco na região metropolitana do Recife o policial militar e morreu e outro ficou ferido após a após a viatura que ocupavam capotar e colidir com o poste na estrada PE meia zero eh o policial morreu infelizmente era o policial Cleibson Kilmen Oliveira de Souza de vinte e cinco anos que morreu eh eh preso às ferragens desse terrível acidente de trânsito com viatura então eu quero aqui em nosso nome mandar os nossos sentimentos a família do policial militar Cleibson Kilmen Oliveira de Souza de vinte e cinco anos da polícia militar lá de Pernambuco por essa fatalidade ele estava no décimo oitavo batalhão e servia a polícia militar há três anos é muito triste perder um jovem dessa maneira num acidente que infelizmente ceifou sua vida servindo a população do Pernambuco e eu quero comentar uma ocorrência uma coisa que até chama atenção aqui da polícia militar rodoviária a polícia militar rodoviária tem feito ótimas apreensões e tem feito um trabalho bonito também de divulgação só coloca foto já pra sentir o clima dá uma dá uma sentida no clima não é droga não isso é dinheiro viu gente ó isso é grana é grana viva grana viva isso com certeza pertence ao crime organizado devia estar sendo transportado para ser levado ao crime organizado pois bem ontem dia quinta de setembro às quinze horas lá em presidente prudente as equipes do Thor subtenente cavaleiro cabo coimbra e soldado carvalho a outra equipe cabo dias cabo capelaço e soldado cristã e na outra equipe de Thor o primeiro sargento carvalho cabo castelani e o cabo marcelo estavam coordenados pela primeira tênis primeiro tênis janaína e cabo assade ele estava na operação são paulo mais seguro e as equipes abordaram um bitrem tracionando dois semirrebox todos de maracajú mato grosso do sul o condutor apresentou demasiado estado de nervosismo com abordagem foi realizado uma uma vistoria mais minuciosa na cabine e no fundo falso do teto foi localizado grande quantidade de dinheiro em reais e dólares sente o clima sente o clima em reais sete milhões e duzentos mil reais em espécie em dólares setecentos e noventa e oito mil dólares que dá aproximadamente quatro milhões trezentos e cinquenta mil reais então de cara aí nessa apreensão foram apreendidos onze milhões quinhentos e cinquenta e um mil reais onze milhões quinhentos e cinquenta e um mil reais por esses policiais militares parabéns aos policiais militares aí do batalhão da da polícia militar rodoviária é do tor eles pertencem ao segundo bprv é o segundo batalhão de polícia não eu quero só dizer uma coisa honestidade honestidade é uma coisa que não tem preço é caráter e a polícia militar nós fazemos questão da da do caráter honestidade numa ocorrência dez onze milhões e meio apreendido em espécie infelizmente são poucas instituições no brasil e falo isso olhando na cara de todo mundo olhando nos olhos de todo mundo são poucas instituições no brasil que aprenderiam esse dinheiro entregariam o dinheiro integralmente se tivesse na mão de muitos políticos deputada edna macedo deputada janaína acho que não vinha nem metade aqui os políticos brasileiros deputado gildiniz deputado janaz infelizmente se fossem políticos que tivessem feito essa apreensão ganhando ótimos salários talvez não tivesse sido entregue metade desse valor que fiquem ofendidos que fique bicudinho eu tô pouco me lixando agora esses policiais militares que ganham uma porcaria de um salário e são enganados pelo governador do estado aprender o dinheiro esse dinheiro integralmente é aprendido e vai ser encaminhado à justiça nós fazemos questão dessa honestidade porque isso faz parte do nosso caráter infelizmente a sociedade brasileira a política brasileira as instituições brasileiras não valorizam os seus homens e mulheres das forças de segurança que fazem um excelente serviço diariamente como essa apreensão como a fatalidade da morte do policial militar lá em pernambuco não tem o devido valor então eu quero saudar a polícia militar aqui em nome de todos os policiais militares presentes da tenente a tenente trombini tá soldado corse eduarda pessoal novo aprendendo o nome de todo mundo e o sargento martins que já tá veterano aqui e a cabo debora que tá escondida lá atrás eu avi no vídeo também em nome de todos cabo debora já antiga aqui também em nome de todos vocês agradecer a nossa polícia militar pelo trabalho excelente que prestam dia e o turno ao estado de são paulo muito obrigado senhor presidente presidente